Essa parte das coisas fit, né, as roupinhas fit, né, 6 euros, ó, esses tops, shortinhos assim, 5 eurinhos, ó, bem, show esse aqui, ó, vamos ver esse aqui, 6, ó, tem uns estampadinhos bonitinhos, várias calças, que eu não sei se são boas, 7 euros, ó, as blusinhas pra fazer academia, 8 eurinhos, 8, esse daqui é quantos, 4,50, ó, as meias, 5 pares por 3, 5, ó, esse aqui é bonito, quanto, 13, esse aqui é cinza, vamos ver, 11, 13, isi, essa aqui tá show, sachs. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.